E aí galera, tudo bem aí inscritos e inscritas do canal? Estamos aqui com o Claudinho, o Rato, o Mano Rato, cartada final Os Mano Lá já vão apresentar também, estamos aqui fazendo a filmagem com uma coletânea aqui no CD do Rato, o Mano Rato E ele vai passar um papo para vocês, olha como é que vai funcionar o Claudinho Está aqui nas gravações, já gravaram, depois eu vou colocar as partes aí também, as pequenas partes Para dar um apelitivo para vocês aí, beleza? Mas fala aí, Mano Rato, como é que vai ser essa parada aí, dessa coletânea aí, mano? Como que surgiu e tal? É um trampo, projeto novo 2020, certo? Mano Rato, CD solo E esse trampo aqui vai sair na coletânea Anonimato Vive dos parceiros do Conceito, certo? Esse som aqui é meu crime Participação, poeta Claudinho E aí Produção DJ Anderson E estamos aqui no estúdio, sou de Black Beleza, aqui ó, estúdio som de Black, sangue bom aí Estamos juntos Seu nome é irmão, manda um salve a rapaziada do canal aí, ó Tanto dia de detenção É nóis, se quiser conhecer o estúdio som de Black É nóis, estamos aí Som de Black Seu nome mesmo, seu irmão? João João, aqui do som de Black Vários, vários clipes, vários sons Saindo aqui, né mano? É aqui mesmo Já teve, fala uns sons aí que já estourou aí nas paradas aí Mano, cantada final, tem Mr. Catra, tem trilha sonora do Gueto Cara, tudo grava aqui Tudo grava aqui Da hora, maravilha Cara, obrigado aí, mano Tá dando essa força também pro nosso mando O mando Claudinho, tá ligado, mano? É nóis Puxou um montão aí, sofreu pra caramba Mas o cara é realmente criativa, entendeu, mano? O cara é poeta Mente pensante Isso aí, mano Firmeza total É isso aí, rapaziada Aí é o DJ, né mano? DJ, apresenta aí, DJ Anderson também, ó É nóis Tá dando a força aí Ele que tá fazendo as batidas também, né mano? É isso aí, ó Show de bola, rapaziada Grande abraço Fugir desta prisão Pois a pior prisão É a da média Ainda um feto Era fato que eu seria Só um desafeto Que eles querem Jamais entregarei De bandeja A questão de honra Meu caráter Minha bandeira Sempre em guerra Eles mesmo me impediram Impede o barra, rapaz E aí, volta a rua, João Não há uma bolidade De voar E aí, volta a trás Eles mesmo me impediram Impede o barra, rapaz E aí, volta a rua, João